Salve tatuadores, hoje vamos fazer aquela montagem que vocês viram nas propagandas daquela Catrina. Esse desenho eu montei para um tatuador do meu estúdio, hoje ele é aluno também do curso. E bem, vamos lá. Eu separei aqui então algumas imagens, tem essa imagem da Catrina. Aliás, de aproveitar para explicar para vocês, uma forma de importar a imagem para o Photoshop. Você pode clicar, segurar, arrastar, soltou aqui no Photoshop, está lá a imagem. É só pressionar Enter para finalizar. Legal? Então temos a Catrina aqui. Eu vou escolher também uma rosa. Deixa eu ver, tem duas aqui. Essa aqui acho que está mais interessante. Clicou, segurou, soltou. Está lá a rosa. Está as duas camadas das rosas aqui. E eu vou usar também umas notas de dólar. Deixa eu ver qual está mais interessante. Acho que é essa aqui. Essa aqui deve estar bacana. Vamos segurar. Soltou. Está lá. Então temos aqui três camadas, cada uma com o seu desenho. Legal? Bem, percebam que aqui no lado direito, inferior da camada aqui, tem um iconezinho que significa que essa camada está em uma propriedade chamada Smart Object. Smart Object é uma propriedade de imagem que não é editável. Então a gente precisa transformar essa imagem em editável. Como isso? Clicou com o botão direito em cima da imagem e vem na opção Rasterize Layer. Percebe que eu fiz isso só com a primeira camada e eu tenho que fazer com as demais também. Clicou com o botão direito, Rasterize Layer e assim vai. Aqui eu vou estar mostrando o processo completo para vocês do zero até o fim dessa composição. Legal? Bem, vou ocultar as camadas de cima e vamos trabalhar primeiro com a Katrina. Vou dar um Ctrl T para a gente poder dimensionar a Katrina. Acho que está muito grande aqui na folha. Para a gente ter área para poder manipular todo o resto dos elementos. Legal? Aqui está legal. Vou fazer a mesma coisa com a rosa. Seleciono a camada rosa, Ctrl T. Vamos lá. Não precisa ser o tamanho exato, depois a gente vai poder com certeza alterar o tamanho. Mas eu acho que mais ou menos aqui está legal. E as notas de dólar, a gente vai ter que separar as notas para depois utilizar. Então eu vou deixá-la oculta por enquanto. Legal? Bem, vamos começar pela Katrina. Eu vou apagar um pouco desse fundo e vou usar a ferramenta Brush para isso. Legal? Então seleciono a camada aqui. Ah, vamos nomear também as camadas para não ficar confuso. Clica duas vezes em cima da camada e vou agitar aqui Katrina. Na da rosa, rosa e aqui nas notas de dólar, dólar. Legal. Vamos ocultar de novo. Tá. Bem, para poder apagar, vamos com a ferramenta Borracha, né? A tecla de atalho é E, tá? Se você clicar com o botão direito, você tem acesso a essas propriedades aqui. Size, que é o tamanho da borracha, né? Se você aumentar. Lembrando que também dá para você alterar com os colchetes. Colchete para a esquerda diminui, colchete para a direita aumenta o tamanho da borracha. Tá? Ou você pode fazer clicando com o botão direito. O Hardness é a dureza dessa borracha. Como assim? Bem, o Hardness aqui está 100%. Eu vou apagar aqui para vocês verem. Tá? Só para exemplificar. Percebe que ele ficou bem duro, né? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou mostrar como que fica com o Hardness zerado. Ele ficou mais esfumaçado, né? Então, vamos lá. Eu, para fazer apagar essas bordas, eu vou deixar o Hardness bem baixo, né? No zero. Então, vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Cuidado para não apagar o desenho, tá? Vamos apagando. Vou apagar um pouco dessa parte de baixo também, que a gente não vai usar. Vou usar só mais essa parte do rosto. Legal. Vamos agora para a rosa. Bem, no caso da rosa, a gente precisa remover esse fundo. Então, eu vou dar um Ctrl mais aqui para dar um zoom. Aperta a barra de espaço para ver a mãozinha. Clica, segura, arrasta. E aí, você consegue mover. Aqui. Tá ok? Legal. Para fazer essa seleção, nós vamos fazer igual fizemos com o Samurai e o Templo. Eu vou usar a ferramenta laço. Porém, você vai clicar, segurar e vai ter três opções de laço. Tá ok? A primeira opção é o laço livre. Então, se você clicar, segurar e arrastar, ele vai criando a seleção ali. Soltou, ele faz a seleção. Porém, eu não acho essa ferramenta tão útil para nós, porque se você tiver que fazer aqui, mesmo que seja com a tablet, mesmo que seja com a mesa digitalizadora, vai ser muito complicado você conseguir fazer. Vou fazer com a tablet e com a mesa digitalizadora aqui. Seria muito complicado fazer tão certinho assim. Já acabou saindo muito para fora. Enfim. A outra opção, se você clicar, segurar, é laço poligonal. O laço poligonal você pode ir clicando, que ele vai através de retas fazendo a seleção. Legal? Deixa eu deixar o feeder zerado aqui. Bem, mas para esse caso, eu acho que a melhor função seja o laço magnético. Clicou, segurou, arrastou, eu vim aqui. O laço magnético. Por quê? O laço magnético, ele entende o contraste da imagem. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem o contraste do tom da cor da pétala, né? Que está um cinza claro, quase branco, para o fundo que é preto. Então, ele vai conseguir identificar que aqui tem uma borda. E ele vai fazer essa seleção. Como? Clicou. Eu vou fazer com o mouse, que acho que nesse caso precisa de precisão. É mais fácil de fazer. Clicou. É só ir passando o mouse do lado, que ele vai criando os pontos e vai identificando que aqui existe um contraste, ó. E a gente vai fazer isso em volta da rosa inteira. Se por acaso você, tipo, ai, putz, fui para dentro e criou uns pontos ali. Como que você faz? Você vai apertar Backspace do teclado. Backspace é aquela tecla que fica em cima do Enter. Um pouco mais acima do Enter, né? Depende do formato do seu teclado. Que é a que você usa para apagar texto, quando você está digitando texto, tá? Você apertou Backspace, ele desfaz os pontos, ó. Você vai apertando Backspace que ele vai voltando. E você vai acompanhando com o mouse, tá? Aí. Beleza. Voltou. Pode continuar fazendo. A gente vai fazer isso em volta da rosa inteira. Para que a gente possa selecionar somente a rosa. E deixar o fundo separado. Então, vamos lá. Fazendo seleção. Aqui não preciso clicar, tá, gente? É só passar o mouse. Clicou a primeira vez. E vai passando o mouse que o próprio Photoshop vai identificando o nível de contraste ali. E vai criando a seleção. Se precisar, você pode dar um zoom, ó. Ctrl mais. Dá um zoom. Tá legal? E aí você vai fazendo para ficar mais detalhado, né? Legal. Poxa, mas eu preciso continuar para cima. Como que eu faço? Aperta a barra de espaço do teclado. Ele vira a mãozinha. Clicou, segurou, arrastou. Tá? Com a barra de espaço pressionada. Soltou a barra de espaço. Volta. E continua fazendo a seleção. E aí a gente vai fazendo a seleção inteira de todas as pétalas. Até a gente dar a volta na rosa inteira. Ok. Vamos lá. Beleza. Deu a volta. Só dá um duplo clique. Ou se não for um duplo clique, você clica no primeiro ponto que você criou, que ele faz a seleção. Vou dar um Ctrl menos aqui. Olha lá. Tá aí. Só a rosa selecionada. Tá. Mas o que acontece? Se eu apertar delete agora, ele vai apagar só a rosa. Por quê? Só a rosa está selecionada. Vou dar um Ctrl Z. Então o que a gente precisa fazer agora é inverter essa seleção. Ou seja, a rosa está selecionada. A gente precisa inverter o resto. Selecionar o resto da imagem menos a rosa. Como que a gente faz isso? É Ctrl Shift I. Perceba que a seleção também foi aqui para os lados da página. Tá? Eu vou dar Ctrl Shift I de novo, que ele vai inverter de novo. Inverteu de novo. Tá só a rosa. Ctrl Shift I. Inverteu. Selecionando tudo o resto. Agora, se eu apertar o delete, ele apaga tudo. E deixa só a rosa. Legal? Ctrl D para desfazer a seleção. Tá aí. Temos a nossa Katrina e a rosa separado. Eu vou selecionar as duas camadas juntos. Clicou na camada de rosa. Segurei Shift. Cliquei na Katrina. Com a ferramenta Move, eu vou mover um pouco para cima. Porque acho que estava muito para baixo. Para a gente poder aproveitar o espaço aqui. Legal? Beleza. E agora o que falta? Bem, precisamos ir para as notas de dólar. A maneira mais fácil. Como está um fundo branco. Eu vou apagar até as camadas de baixo. Como está um fundo branco. A melhor forma de a gente remover esse fundo. Sem ter que ficar lá. Selecionando. Com a ferramenta de laço magnético. É usar a varinha mágica. Tá ok? A varinha mágica é essa ferramenta aqui. A tecla de atalho para ela é W. Bem. Como funciona a varinha mágica? Eu vou fazer aqui na Katrina. Só para vocês entenderem o processo. A varinha mágica funciona quase semelhante ao laço magnético. Ela seleciona toda a cor que é próxima. Todo o tom de cor próximo. Então eu vou dar um clique bem no meio da testa aqui da nossa Katrina. Opa. Estou com a camada errada selecionada. Vamos selecionar a camada da Katrina. Clica aqui. Perceba que ele selecionou todos os tons de cinza aqui. Que são próximos de onde eu cliquei. Por isso ele não selecionou todo o rosto. Você pode alterar isso aqui na propriedade de tolerância. Lembra da barra de propriedades dinâmicas? Quando a gente seleciona as ferramentas. Ele vai mudando a propriedade aqui em cima. Aqui na propriedade de tolerância. Tolerance. Eu consigo dizer o quanto. Qual vai ser a tolerância dela. Ou seja, se eu deixar aqui, por exemplo, 5 de tolerância. Ele vai pegar uma área bem pequenininha. Se eu deixar aqui um 80, por exemplo. Que já é bem drástico. Ele vai selecionar uma área muito maior. O que isso quer dizer? Vamos aqui para a nota de dólar. Eu vou deixar a tolerância 20. Que eu acho que é uma tolerância boa. E vou clicar aqui no fundo branco. Lembrando que tem que estar com a camada. Eu estou explicando para vocês e aí acabo perdendo o foco de selecionar as camadas. Clica na camada que vai usar a ferramenta. Clica em cima. E olha lá. Ele selecionou tudo que é branco. Aí a gente já conseguiu. Se a gente apertar delete. Removeu todo o fundo. Aqui no meio não ficou. Por quê? Deixa eu desfazer. Porque não tem área que acesse esse branco. Eu teria que clicar aqui. Mas como a gente não vai usar essas notas aqui do meio. Eu vou preferir usar essas notas que já estão soltas. Aqui não tem problema. Legal? Ctrl D para desfazer a seleção. E agora a gente vai começar a fazer. A separar as notas que a gente quer usar. Legal? Eu vou usar a ferramenta laço livre. Olha lá. Agora a gente vai conseguir usar ela. Porque eu quero pegar só essa nota aqui. E só essa nota. Fiz em volta dela aqui. Soltei. Tá lá. Selecionei só ela. Como não tem fundo. Tá só essa nota selecionada. E vou separar ela em uma camada só dela. Como isso. Ctrl Shift J. Tá? Perceba que ele criou uma outra camada aqui. Vou apagar a camada Dollar. Para vocês verem. Olha lá. Tá só essa nota de Dollar separada aqui. Legal? E vou nomear ela aqui como Dollar 1. Eu vou querer usar essa daqui também. Então eu volto na camada que tem todas as notas de Dollar. Pega a ferramenta de laço de novo. E vou selecionar só essa nota de Dollar. E vamos lá de novo. Ctrl Shift J. Ele criou outra camada. Só com aquela nota que eu selecionei. Então. Vou nomear como Dollar 2. Legal? Deixa eu ver mais uma nota que vai ficar bacana usar. Bem. Eu acho que essa daqui vai ser bem legal de usar. Bem. Só que aqui se vocês prestarem atenção. Tem um pedacinho dela que está encostando com a outra. Eu posso pegar e usar o laço poligonal. Para poder fazer essa reta aqui. Porém como é um pedacinho muito pequenininho. Eu acho que com a laço tool dá para fazer aqui no mouse. Sem perder muito. Sem perder muito. Muito pedaço da nota. Olha. Estou arrastando. Aperto a barra de espaço para poder virar a mãozinha. Arrasto. Solto a barra de espaço. E continuo fazendo a seleção. Dei a volta. Soltei. Está aí. Ctrl Shift J. Opa. Tem que estar com a camada certa selecionada. Ctrl Shift J. Está aí. Tem outra camada só com essa nota de dólar. Dólar 3. Beleza? Vou ocultar a camada de todos os dólares. Bem. Acho que só com essas três notas aqui já dá para fazer uma coisa bacana. Legal? Então vamos lá. Habilitar a rosa. E agora eu vou mover aqui as notas de dólar para ficar onde possa ficar interessante. Então vou selecionar essa nota aqui. Vou deixá-la aqui. A gente pode Ctrl T para aumentar. Aí aqui vai da criatividade de vocês. Pode rotacionar. Legal? E olha que legal de trabalhar com camada. Eu posso ordenar as camadas para que cada camada fique... Uma camada fique na frente da outra. Se eu arrastar a camada de dólar 3 aqui para baixo da rosa, ela fica atrás da rosa. Então, aqui já é um lugar bacana para deixar a nota. Você pode até, por exemplo, duplicar a camada com a camada dólar selecionada. Ctrl J. Você duplica. Faz uma cópia dela. Está escrito aqui dólar. Copy. E aí você pode... Criar outras notas de dólar. Pode inverter a posição dela para uma ficar atrás da outra. Rotacionar. Aí aqui vai da criatividade de vocês. Tá, gente? Vai da habilidade aí de vocês. Legal. Eu vou ordenar as notas aqui de uma forma que eu acho que talvez fique interessante. Vou girar essa aqui um pouco. Acho que vai ficar bacana se a gente aumentar ela aqui. Essa daqui de cima. Vamos colocá-la. Eu vou arrastar essa aqui lá para baixo da Catrina. Tá? Olha só. Como a gente não apagou tão perfeitamente a Catrina, ficou um pedaço aqui de branco do fundo da Catrina. Então, a gente clica na Catrina, pega a borracha, escolhe o tamanho do pincel, certo? E apaga aqui, ó. Apaga bem rente aqui. Fica lá. Legal. Vou dar o Ctrl T. Vou aumentando. Seleciono a camada do dólar. Vou aumentando. Onde talvez fique interessante. Acho que aqui tá legal. E aí você pode ir duplicando as notas de dólar para fazer uma composição bacana. Deixa eu ver. Acho que aqui ficava legal. Legal? Bem, enfim. Aí você fez a composição. Deixa eu só ajeitar essa aqui um pouquinho, que tá me incomodando. Acho que não tá tão legal aqui assim. Vou duplicar essa daqui também e colocar uma nota de dólar. Aqui fica legal. Legal. Bem, tá aí. Falta um pouco de toque aí, né? Eu vou apagar essa camada de dólar com o Tatu dos Dólares, para ela não ficar atrapalhando. Selecionei ela, pressionei Delete e apaguei. O que a gente precisa fazer agora para ficar mais interessante é adicionar um pouco de sombra para dar volume e adicionar um fundo, tá? Então eu vou criar uma camada. Vou clicar aqui na última camada, Background aqui. Que essa é a camada padrão, né? Do Photoshop. Lembra que ele cria uma camada padrão em branco? E vou clicar nesse ícone aqui no canto, tá? Ele vai criar uma nova camada em branco. Legal? Bem. Então eu vou com a ferramenta B de Brush. E da mesma forma que eu falei para vocês, vou deixar o Hardness bem baixinho, tá? Se eu pintar aqui, perceba que ele está pintando atrás de todas as camadas, porque ele está na camada de baixo. Certo? Então eu vou deixar o Brush grande e vou dar uma pintada aqui para ficar... Para a gente começar a fazer um fundo, ó. Tá? É legal que agora pintando o fundo, como tem uma camada embaixo, a gente consegue ver que a gente não cortou tão bem a Katrina assim. Mas não tem problema. Já já a gente vai arrumar isso aí. Tá? Pode exagerar um pouco no fundo, não tem problema, que depois a gente vai apagar e vai criar aqueles efeitos de fumaça e tudo mais. Então, tá aí. Legal. Eu vou pegar a camada da Katrina com a borracha Erase. E vou apagar esses pedaços que não estão interessantes. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Eu não vou fazer uma seleção tão precisa, porque eu acho que fica legal. Em fotografia a gente chama isso de Backlight. Quando é uma luz que fica batendo atrás da cabeça da pessoa. Dá um efeito interessante. Mas se você achar que não, pode fazer aquela seleção certinha com um laço magnético para deixar mais preciso. Tá? Vamos apagar aqui. Apagando a Katrina, tá gente? Na camada da Katrina. Ó. Vamos deixar um pouquinho dessa aura em volta da cabeça dela aqui. Legal. Percebam que eu estou, como eu estou com a camada da Katrina selecionada, eu só estou apagando só a Katrina. E aí, lógico, né? Aí depende um pouco de sensibilidade artística para fazer ficar bacana. Legal? Vou dar um Ctrl menos aqui. E já temos um fundo. Legal? Bem. Agora a gente vai começar a fazer aqueles efeitos de fumaça do fundo. Com a borracha e com a camada do fundo, somente com a camada do fundo, a gente vai usar a borracha. Vai deixar a borracha no Hardness no mínimo. E vai deixar ela um pouco menor. Por quê? Porque a gente vai apagar só esse fundo. Então, eu gosto de deixar, primeiro, dar uma diminuída aqui, deixar ela mais esfumaçada. Como a borracha está com Hardness no mínimo, ele já apaga de uma maneira mais suave, né? Não fica tão duro. Então, eu apago um pouquinho em volta aqui. Eu apago um pouquinho em volta. Para já deixar um pouco esfumaçado, né? E aí, com o brush da borracha pequenininho, a gente faz aqueles no fundo. Eu vou apagar. Estou usando a mesa digitalizadora agora, tá? Mas dá para fazer com o mouse também. E vou dar uma passada de leve, ó. Aqui você já consegue começar a fazer aqueles fundos com fumaça, tá? Mas perceba que, mesmo estando com Hardness leve, fica muito marcado. Então, eu vou explicar para vocês aqui uma propriedade que também serve para o brush. que eu acho que eu já expliquei, não, eu explico na próxima aula sobre a criação. Que é a propriedade opacidade e flow. Eu vou explicar com o brush, tá? Que fica mais fácil. Vou deixar o brush pequeno aqui, deixar do lado. Com a opacidade 100% e o flow 100%, o traço fica assim. Certo? Se eu botar opacidade, eu vou diminuir ela aqui drasticamente, tá? Vou deixar ela 20%. E o flow também vou deixar com 20%. Perceba que ele faz bem mais suave, tá? E aqui a gente pode trabalhar igual a gente trabalha com o sumi. É, exatamente como a gente trabalha com o sumi. Imagina que isso aqui é o nosso sumi. Então, eu estou colocando 30% de gota no nosso batoque aqui. E aí o tom que a gente tem, 30% de preto no batoque, fica isso aí. Se você passar várias vezes, ó, é igual na pele. Se você for passando, criando camada, ele vai ficando mais escuro. Tá legal? Vou desfazer aqui. E isso também funciona com a borracha. Eu vou usar a borracha, né? E vou deixar a opacidade e o flow em 20%. Existe um atalho para isso. Você apertar a tecla 2 do teclado. O teclado numérico que fica em cima do teclado, tá? Não o da direita. 2. Perceba que ele já muda automaticamente a opacidade para 20%. E assim por diante, ó. 1, 10%. 2, 20%. 3, 30%. E assim vai. Até chegar no zero, que é 100%. Legal? Eu vou deixar a opacidade em 2. E o flow, para alterar, você aperta shift. Então, shift 1 vai para o flow 10%. Shift 2, o flow vai para 20%. E assim vai. Eu vou deixar os dois aqui em 20%. Então, com a borracha, com a opacidade de 20%, flow 20%, com o hardness zerado, eu vou apagar a camada do fundo. E olha só como ele fica mais suave. Ficou tão suave que quase não apareceu. Se você continuar passando, ó, ele vai apagando. E aqui que está o segredo para você fazer a fumaça. Você vai passando mais vezes, vai aumentando aqui. E aqui você vai moldando a sua fumaça. Ó, que legal. Você pode fazer isso em vários pedaços. Se você achar que está muito fraco, aumenta, aumenta o flow. E a opacidade. Eu vou aumentar para 40% o flow e a opacidade. Com o teclado 4 e shift 4. Ó, ele já fica mais marcado. E aí que você pode ir criando a sua fumaça. E aí depende da habilidade, né gente, de ter, de fazer, ficar bem interessante. E você pode fazer isso até em cima das próprias imagens. Digamos que eu quero um corte desse em cima da rosa. Eu seleciono a camada da rosa e apago. Só que aí como você está sobrepondo a camada, ele aparece a camada de baixo. Então tem que ter cuidado com isso para fazer a mesma coisa em cima das notas de dólar que estão por baixo da rosa. Legal? Bem, é isso. E aqui você vai moldando a sua fumaça. Você pode até adicionar um pouco. Você vai com a fimenta brush, com preto, opacidade 30%, flow 30% e hardness zero. E aqui você pode aumentar a sua fumaça. E aí você vai aumentando da forma que você acha interessante. Se você vai passando várias vezes, ele vai ficando mais escuro. Eu estou fazendo aqui com a mesa digitalizadora. Peguei a borracha e vou modelando um pouco também. Eu estou fazendo com a mesa digitalizadora. Mas dá para fazer com o mouse também. Tranquilo. Beleza. Eu acho que a composição já está bem criada, já está legal. Mas eu acho que a relação de contraste entre as imagens não está interessante. E por se tratar de uma composição preta e cinza, As notas de dólar têm tons de cor, né? Então vamos consertar isso. Bem, vamos começar primeiro arrumando a cor de toda a composição. Eu vim aqui em Image, Mode, Grayscale. Quando eu clico em Grayscale, ele pergunta se eu quero fletar, ou seja, juntar todas essas imagens. No caso, como a gente ainda vai editar ela, bota Não, Don't Flatten. E pede para ele descartar as propriedades de cor. E aí ele transformou tudo em preto e cinza. Legal? Bem, agora eu acho que tem que trabalhar um pouco na relação de contraste. Eu acho que a rosa está muito clara, o rosto da Catrina está muito escuro em comparação à rosa. Então a gente vai trabalhar com os tratamentos. Vamos lá. Na rosa, na camada da rosa. Ctrl L. E aí a gente abre o Levels. Essa ferramenta eu vou explicar também na aula de tratamento. Mas enfim, se eu arrastar, aqui são as cores claras, aqui são as cores escuras e aqui são os tons médios. Ou seja, aqui é o preto, aqui é o claro, é o branco e aqui é os tons de cinza. Perceba que o gráfico está todo aqui, ou seja, ele tem muita área branca. Então, diminuindo aqui, ele vai deixar a rosa bem mais clara. Então o que a gente tem que fazer? Chegar com o preto mais próximo. E aí, trabalhar com os cinzas. Se eu aumento a área aqui de branco, ele vai ficando mais claro. Se eu diminuo a área de branco, ele vai ficando mais escuro. E aí você vai aqui alterando até ficar do jeito que você acha que fica interessante. Eu acho que como aqui tem uma relação de contraste maior, eu acho que a rosa também tem que ficar com relação de contraste bacana. Acho que aqui já está legal. Deu ok? Ele aplicou o efeito. Vamos fazer isso com a Katrina também. Seleciona a camada da Katrina, Ctrl L. O gráfico é diferente porque se trata de outro desenho. E vamos trabalhar aqui no Midtones para chegar na cor que fica interessante. Você pode deixar ela mais clara, arrastando os tons de cinza, aumentando a área de branco. Deixando mais clara ou mais escuro. Aí aqui é bom senso e bom gosto para deixar do jeito certinho. Acho que aqui já está legal. E a gente pode fazer isso com cada nota de dólar individualmente. Selecionei a primeira. Dei Ctrl L. É essa daqui de cima, tá gente? E posso deixar ela mais escura, mais marcada. Deu ok. Vou olhar na outra. Então vou fazer a mesma coisa. É essa aqui do canto, tá gente? Eu vou fazer isso com todas as notas de dólar. Seleciono a camada, Ctrl L. Deixo os tons de cinza mais escuros. É essa aqui do canto. Vamos lá de novo. Essa aqui tá. Acho que aqui tá legal. Ctrl L. Essa daqui também. Aí ficou bacana. E a última nota de dólar, que é essa aqui da cabeça. Legal. Perfeito. Tá aí a nossa composição. Agora é só redimensionar. Você pode clicar na primeira camada de baixo. Segurar o Shift e clicar na última de cima. Você seleciona todas as camadas. Pressionar Ctrl T. Que aí você pode dimensionar todas juntas. Ok? Mas se você quiser transformar tudo isso aqui numa imagem só. Você seleciona todas as camadas. Clica com o botão direito. E vem na opção Merge Layers. Que ele transforma tudo isso numa camada só. Cuidado. Se você salvar o seu arquivo de Photoshop com as camadas. Com o Merge Layer. Ou seja, todas agrupadas. Não tem como voltar atrás. Não tem como você alterar. Então eu aconselho na verdade a não usar o Merge Layers. A menos que seja definitivo. Não realmente agora vai ficar assim. E aí sim você pode fazer o Merge Layers. Legal? Então ficou aí a composição inteira. O passo a passo. E bons estudos.